Certo? Que vocês possam ser felizes, que eu não tenho felicidade nesta vida pública. Pelo contrário, é verdade que eu tenho mais saúde, porque eu sou pessoa insentimental, eu não sou sentimental e eu não sou sentimental, mas não pode ser eu, eu sou público. Certo? Então, isso não dá pra mim. Não estou falando que estou saindo diretamente. Isso só é de Deus que vai falar por mim. Tenho três anos aí, quase três anos que eu não testei a situação. Mas se fosse hoje, hoje, eu me agradeço a qualquer pessoa. Já não sei, tem duas vezes pra anunciar. Já não sei porque tem pessoas que precisam de mim. Mas se fosse comigo, por esse salário, que é o mais questionado na cidade, que é o salário, que é o salário, que é o salário. Meu Deus, eu fico, meu Deus, como é que essas pessoas tão pequenas, Deus? Tão medindo um salário velhador hoje. 100 mil reais reais. Um livro, quatro mil, música gratia. Tonto um título pra falar falsa. Não quero falar de salão pra ninguém. Tão medindo três mil reais. Recebendo um dia a gente pegando direitinho. Eu tenho sentado. E fico ao meu teatro. Você é amigo? E as pessoas estão de juro. E o que te dão, te dão? Se você for um condicionado, tá procurando em casa, tá roubando. O que é isso? O que é essa? Quer dizer que eu trouxe um mundo pro outro, que eu trouxe pra falar uma maneira rápida? Eu não trouxe pra você que ela vai ouvir? Eu não me ensinei aqui, não. Eu tenho algumas coisas lá fora. Eu tentei em um hotel um pouquinho, tá entendendo? E sei que eu sou eu, eu sei também. Então, eu não me ensinei aqui, não. Eu tentei certeza que entrar aqui e entrar com vontade de representar esse município pra ser o melhor, tá entendendo? E mais fácil. Muitas vezes, quando eu entrei aqui, eu queria que esse tipo vai falar que eu sou do carro. Muitas vezes, eu deixo no meu nome do meu Messias. Eu te falei de muitas vezes, e eu te falei, ah, ele não vai subir no pé, pensa. Eu estava conversando com eles que eu não sabia. E hoje, o que ele passava, o que esse que passava, que são os mais velhos nessa casa, foi informação. Eu sinto. Eu choro. Pode ter certeza que todos os meus irmãos ficam me chorando, porque é dói. Você se vê que é uma boa. Fazer o que você pode. Não pode todos os dias, eu vou assaltar a fortaleza. E eu não venho pra lá de mim. Não venho pra lá de mim. Eu só venho críticas. Muitos dias precisavam pedir dinheiro pra estar. Muitos dias nem pro que comer na minha casa não precisavam pra comer, porque todo o meu salário é todo, todo. E hoje, as são a fotografação que eu não me falo. Temos três negadores que eu não me falo. Mas não tem a gente. Citaram a minha filha, a minha filha, a minha filha, e o outro namorado em Ciasse, só um milho que ele. E feitos beijos, eu tenho que fazer um balnecer rápido. Pessoal, eu sou o Juan Guil, que é nosso amigo. Quais são a realização da fotografação da minha localidade? Ela vai perder seus luzes, engravas, mas eu não vou deixar pra fazer o meu papel. Papel impelhador, vou passar até o fim. Muitas vezes eu me lembro disso. Eu preciso ensinar nessa realidade. Então, o que é que você faz com o que você está fazendo? Porque eu tenho compromisso com esse povo. Eu tenho compromisso com esse povo. Até o último dia que eu sempre tenho compromisso com esse povo. Deus que fica aqui, tenho compromisso com o próprio povo. Não sei se esse povo está dando compromisso comigo, mas eu tenho compromisso com isso. Eu tenho mais graças a todos por lá. Com quem são. E se vocês virem embora, eu adiciono a todos vocês aí, viu? Em nome de Deus, e a felicidade da exercitação. Aplausos. 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 Aplausos.